Olá, meu nome é Vinícius Duarte, especialista de produtos no Grupo Atlascope. E hoje, quero apresentar a nova SRB-HA, uma ferramenta eletrônica transutorizada à bateria que chega até 4.000 Nm, com possibilidade de programação na traseira da ferramenta duplo gatilho, iluminação para serviço, feedback para o operador e muitos outros recursos. Essa ferramenta está disponível em três versões. A versão mais simples é a versão digital, em que você apenas seta o torque na traseira da ferramenta e ela já funciona. A versão smart habilita um QR Code na traseira da ferramenta que, com o seu celular, abrirá um aplicativo, possibilitando a criação de 10 programas e 10 jobs de torque e ângulo. A versão mais avançada é a versão connected, em que demanda um controlador PowerFox 6000 para habilitar todas as funcionalidades da SRB-HA, com torque, ângulo, curva de aperto, tudo o que você precisa para a raciabilidade e melhorar todo o seu processo de aprendiz. A versão mais avançada é a versão digital, em que você precisa para a raciabilidade e melhorar todo o seu processo de aprendiz. A versão mais avançada é a versão digital, em que você precisa para a raciabilidade e melhorar todo o seu processo de aprendiz. A versão mais avançada é a versão digital, em que você precisa para a raciabilidade e melhorar todo o seu processo de aprendiz. A versão mais avançada é a versão digital, em que você precisa para a raciabilidade e melhorar todo o seu processo de aprendiz. A versão mais avançada é a versão digital, em que você precisa para a raciabilidade e melhorar todo o seu processo de aprendiz.